Olá, estamos aqui de novo para continuar o nosso estudo da LDB e de todas as suas alterações, tantas alterações que essa lei tem. E nesse momento, então, estamos com a segunda parte desse nosso estudo. Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai conhecer hoje de novo? Partindo do artigo 21, a gente começa a falar um pouquinho mais da organização da educação e de como a lei lida com essas situações. Então vamos lá, artigo 21 vai dizendo o seguinte, a educação escolar, ela é organizada em dois grandes níveis. Não esquece, isso está sempre nos concursos também, tá? Primeiro nível é o nível da educação básica e o segundo nível é o nível da educação superior. Então preste atenção, o nome do primeiro nível é esse aqui, estou marcando para você, educação básica, segundo nível é esse aqui, que é a educação superior. De acordo com a LDB, a educação básica, ela é formada por etapas, ok? Que etapas são essas que compõem a educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E na educação superior a gente não fala de etapas, tá? Então pensa, são dois níveis, educação básica e educação superior e a gente tem dentro da educação básica as etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. A gente vai estudar etapa por etapa aqui, tá? A gente vai estudar tudo isso que a lei diz, mas é preciso que você saiba isso, porque isso é uma das perguntas que mais está presente nos concursos, tá? Saber o que compõe, quais são os níveis da educação. Continuando, quando a gente fala de educação básica, ou seja, disso tudo aqui, tá? Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A gente fala também das suas finalidades. Que finalidades são essas? Desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum e dispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A gente está falando da educação básica, vamos relembrar aquilo que na aula passada a gente já tinha visto? Quando a gente fala em desenvolvimento, isso é uma competência, uma responsabilidade de que etapa? Muito bem, da educação infantil. Quando a gente fala de cidadania, qual é a etapa responsável? Muito bem, ensino fundamental. E quando a gente fala para, fala de trabalho e estudos posteriores, a gente está falando do ensino médio. Então aqui, finalidade da educação básica. Se a gente for comparar, são muito próximas à finalidade da educação. Porque a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de cidadania e a gente fala de trabalho. A maior diferença é que quando a gente fala da finalidade da educação básica, na sua parte final, vai se falando, vai acrescentando a ideia de estudos posteriores. Ok? Então, essas são algumas questões da educação básica que a gente precisa conhecer para poder continuar o estudo da legislação. Vamos lá. Artigo 24. Aqui vocês podem ver que eu estou dando uns saltos, porque lembra que isso é uma visão para concurso, é uma visão dos aspectos mais importantes. E eu não estou trazendo a letra da lei, eu estou trazendo uma coisa mais aproximada. Então, alguns artigos eu marco, porque eles são mais importantes para vocês saberem, e outros eu não estou me preocupando com a questão do número. Ok? Vamos lá. Algumas regras de organização da educação básica. Então, aqui a gente vai começar a discutir regras que, a princípio, podem ser aplicadas, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Em alguns momentos, vocês vão ver que a lei vai dizer, olha, no ensino fundamental, no ensino médio, ela vai trazendo essas questões de aproximar mais para uma etapa do que para outra. Mas tudo isso faz parte desse mesmo capítulo, que é como a gente organiza, quais são as regras que a gente traz para a educação básica. Vamos lá. A educação básica pode se organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não seriados, com base na idade e etc, etc, etc. Então, vamos lá. Não existe nada na lei dizendo que a única forma de organização da escola, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, ou seja, no ensino médio, seja um ano de calendário para um ano letivo, que é o que a gente faz, né? Ano sério, ano sério, ano sério. Não, não existe só essa possibilidade. Essa possibilidade, ela é legal, mas existem outras. Então, a gente viu séries anuais, que é o que a gente faz, períodos semestrais, então você pode pegar e dividir por semestres a organização do seu ano letivo, ciclo, lembra da discussão de ciclo? Ciclo é contra a lei, ciclo não pode, ciclo é aprovação automática, ciclo é isso, ciclo não é nada disso. Ciclo é uma organização do tempo escolar. Então, ao invés de você trabalhar com essa lógica, um ano de calendário, um ano escolar, você trabalha com ciclos mais amplos. Então, um ciclo pode levar dois a três anos de calendário, mas ele não significa dois a três anos, primeiro ano, segundo ano, ano, terceiro ano. Não, ele significa um ciclo. E aí, nessa organização, a escolaridade, os nove anos de escolaridade ficam diluídos em três ciclos, quatro ciclos, dependendo da organização local. Mas o ciclo é viável, o ciclo é possível, o ciclo está previsto, inclusive, em lei. Grupos não seriados, com base na idade, com base na competência, o que é isso? Você deve já ter visto grupos de, por exemplo, aceleração de escolaridade. Então, aceleração é um grupo não seriado. Ou seja, a criança que está matriculada na classe de aceleração, ela não é aluna nem do primeiro ano, nem do segundo ano, nem do terceiro. Naquele ano, a classificação dela está em suspenso, porque ela é aluna do grupo não seriado. Então, por exemplo, no grupo não seriado de aceleração, é feito mais ou menos assim. Você pega aqueles alunos que têm distorção ano, idade, ano de escolaridade, idade. Então, por exemplo, tem um aluno que tem 13 anos, está no terceiro ano de escolaridade. Ou está, ou tem 15, está no quarto ano de escolaridade. E ele está com atraso escolar muito grande. Ele já está alfabetizado, mas ele está com atraso escolar. Então, o que o projeto de aceleração faz? Junta esses alunos, que podem ser alunos do terceiro, do quarto, do quinto ano, vai depender muito do projeto. Cada projeto tem o seu perfil. E aí, junta esses alunos e durante um ano letivo, eles vão estar com as suas classificações em suspenso, porque eles formam esse grupo não seriado. Quando o grupo seriado termina, a gente precisa definir de novo o que vai acontecer com esse aluno. Aí a gente parte da classificação anterior. Então, se ele era um aluno do quinto ano de escolaridade, foi para o grupo não seriado e teve muito sucesso naquela classe de aceleração, pode ser que o ano seguinte ele vá para o sexto, para o sétimo ano de escolaridade, vai depender da avaliação. Mas ele foi para esse grupo de aceleração no quinto ano, mas ele está muito ruim, ele foi muito mal no grupo de aceleração. No ano seguinte, o máximo que vai acontecer com ele é que ele vai manter a classificação anterior dele de cinco anos. Tudo isso é previsto em lei e é previsto apenas com uma condição, que seja em prol da aprendizagem das crianças. Se for algo para favorecer a aprendizagem das crianças, pode ser feito, tem o aval da legislação. Falando de carga horária, olha só, já coloquei em negrito porque tem alteração agora de 2017, fresquinha, acabou de sair do forno. E aí eu coloquei em negrito para chamar a sua atenção. Vamos lá? A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então vamos lá discutir algumas coisas. O que acontece aqui? Primeiro, a educação infantil foi retirada desse capítulo carga horária. Vocês vão ver que quando a discussão da educação infantil for feita aqui pela lei, essa questão da carga horária vai estar presente, mas neste momento a lei retirou. Então ele está dizendo o seguinte, se são 800 horas em 200 dias, qual a carga horária mínima diária de escolaridade? Faz uma conta simples, 800 divididos por 200, o mínimo de 4 horas diários de escolaridade. Isso aqui é o mínimo, tá? Presta atenção que se tiver exames finais, semana de prova, não sei o quê, vai para a prova final. Esses dias utilizados, essas horas utilizadas na prova, não podem estar dentro desta carga horária, são para além dessa carga horária, ok? Bom, ainda existe uma outra modificação que a gente precisa ver, que é a que vem embaixo. Olha o que ele diz. A carga horária mínima anual deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio. Olha já as alterações aqui do ensino médio. Para 1.400 horas, devendo o sistema de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. Nossa, olha só o que a lei dela deu prazo. Então vamos ver esse prazo? Primeira coisa, ampliar a carga horária do ensino médio, de 800 horas para 1.400. Olha o que acontece. Se em 800 horas e 200 dias o sujeito fica na escola por 4 horas, 1.400 horas em 200 dias o sujeito fica na escola quantas horas por dia? Isso mesmo, 7 horas por dia. Então sempre que na lei a gente fala de jornada integral, jornada integral é aquela marcada por um mínimo de 7 horas de exercício efetivo letivo, ok? Então são 7 horas na escola. É o que está proposto aqui. Mas ele está dizendo o seguinte, a partir de 2 de março de 2017, agora, então a partir desse ano, e dando um prazo de 5 anos, então vamos lá, 2017 com prazo de 5 anos, 2022. Então até 2022, os sistemas de ensino têm que oferecer pelo menos 1.000 horas. Em 5 anos, pode ser que você não alcance 1.400, mas em 5 anos, os sistemas de ensino precisam oferecer no mínimo 1.000 horas. Bom, vamos lá? 1.000 horas em 200 dias letivos, no mínimo 5 horas por dia. Então este momento atual que a gente vive é o momento em que os sistemas de ensino, o que são os sistemas de ensino? São os estados e os municípios e o Distrito Federal que se organizam, organizam o seu sistema de ensino. Como nós estamos falando de ensino médio, qual é o sistema de ensino que tem responsabilidade sobre isso? É do município? Não, né? Quem é? É o Estado. Então todos os estados, neste momento, estão justamente elaborando, ou devem estar elaborando, de que forma vão ampliar esta carga horária neste prazo de 5 anos. Ok? Vamos continuar? Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular adequado às condições do estudante. Isso já existia na lei, a única coisa que ele muda é que, uma vez que muda a carga horária, uma vez que há uma intencionalidade na mudança dessa carga horária, a carga horária do noturno regular também muda. E, dessa forma, os sistemas de ensino é que vão ter que oferecer essas condições. E os sistemas de ensino é que vão ter que ver que condição é possível para o oferecimento do noturno regular. Ok? Presta atenção, novinhas as mudanças, essa discussão toda do ensino médio que vem acontecendo, que você deve ter ouvido, que ainda continua até hoje, ela começa a aparecer na lei aqui, quando a gente fala da educação básica. Nota que a própria lei já separou, né? A gente está falando da educação básica, mas aqui é o ensino médio, aqui é o ensino médio, aqui é o ensino médio. Continuando, frequência mínima, 75%. Na primeira parte da aula, eu já tinha explicado para vocês essa questão da frequência mínima. Então, essa frequência mínima... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, mais de 220 horas de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25. 10 mensalidades de R$ 25, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach, você vai ter uma meta todos os dias. E papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo. Está certo, meus amigos? Olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração. Pequena demonstração. Colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas fracionadas. No YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos. Está certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clique aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concursos. Está certo? Ó, meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25. Você não vai se arrepender, e você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau.